Nação, entra em campo pra comprar o Campeonato Carioca na Flá TV+. Fala, Tiagão. Tem um recado pra você e pra nação, que agora a nação vai entrar em campo. Pra comprar o Campeonato Carioca na Flá TV+. E comprando na Flá TV+, o Flamengo fica mais forte. Sabe por quê? Porque todo o dinheiro arrecadado vai pro futebol do Flamengo. Mais uma coisa, todos os jogos do Campeonato ao vivo, inclusive dos adversários. Bora perder não, hein? Vamos junto! E nos jogos do Flamengo, tem aquela transmissão rubro-negra que acompanha as emoções do torcedor. Vamos! Fala, nação rubro-negra! Neste sábado, o futebol feminino do Flamengo venceu a Portuguesa por 6 a 0, com dois gols da Rafa Barros, um da Sida e três da Dani Hortolan. Ou seja, a Dani, que chegou a pouquíssimo tempo no Mengão, já fez logo um hat-trick. O jogo valeu como uma final da primeira taça Guanabara feminina, já que o Flamengo segue invicto na competição. Foram oito jogos, oito vitórias, 48 gols marcados e só um gol sofrido. Confere aí os bastidores dessa partida. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Bola rolando na gávea, é o Mengão contra a Portuguesa, essa que é a nona rodada. A Favarros recebeu em profundidade, bateu outro gol, vai pintando! Gol, evoluiu o gol, é do Mengão, é dela, a Favarros artilheira. Bola rolando na gávea, é dela, dominou, lançamento, linda, bola pra Dani Ortolã, fez o passe pra dentro, vai pintando o segundo, a Favarros, uma, duas, evoluiu o gol, é do Mengão, é do Mengão, é com ela! No ângulo, vai pintando mais um, evoluiu o gol, é do Mengão, golaço, golaço de falta, do Mengão, que cobrança! Estela, pensa, faz o lançamento, olha o belo levantamento, Dani Ortolã recebeu, bateu no ângulo, golaço! Evoluiu o gol, evoluiu o gol! Encrame a Favarros! Não! Não, não, não! Eu, eu... Eu conheço... Eu... 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 Eu, eu o부... Eu... Eu... Eu, eu... Eu, eu... Eu, eu, eu... Eu, eu, eu... Marinhão levantou de caneta esquerda, vai passando, de cabeça tentativa, evoluiu, gol! É a Domingão, é dela, Cida! E o Flamengo, olha a bola levantada de cabeça, evoluiu, gol! É a Domingão! Vamos dar música! Tamo junto! Espinta! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer ver o brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Me arrebata, me arrebata, me arrebata, me arrebata, que emoção, meu coração. Consagrado, no gravado, sempre amado, mas cortado, nunca fui. É o meu, ai Jesus! Eu teria um desgosto profundo, se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pesou. O Flamengo até morrer, eu sou. Uno, dois, três! É campeão! É campeão! O Flamengo sempre faz história, ano a ano sempre faz história, então acredito que essa seja mais uma que vai ficar para o time feminino do Flamengo E assim eu também espero que todo mundo comece a olhar diferente para o futebol feminino, conseguir ver que a gente consegue fazer um jogo muito bonito Um jogo com parte técnica, tática muito boa, então ter sido a primeira vez campeã da Taça Guanabara para nós é uma honra Espero que nas próximas a gente continue fazendo história e conquiste mais vezes Fico feliz de fazer parte e ter mais um título na carreira com o Flamengo e agora é focar na semifinal para conquistar agora o Carioca Isso, parabéns aí, dois gols nesse jogo de hoje, dois golaços, arrasou, vamos todo mundo, vai Uma vez o Flamengo, eu sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser, é o meu maior prazer, é o meu brilhado que seja na terra Celso, depois dessa comemoração gelada, que inclusive quase foi em mim também, mas vale a pena né, porque é um motivo para se comemorar mesmo Como é que você se sente aí nesse momento histórico? Primeira Taça Guanabara feminina, o campeão invicto, oito partidas, oito vitórias, só um gol sofrido Como você conseguiu isso? É, a gente vinha conversando desde o início do ano, que era o momento que a gente tinha a grande oportunidade de fazer história Isso sempre foi frisado no dia a dia, se a gente tem a oportunidade de marcar o nosso nome como primeira equipe a fazer essa conquista Tinha que ser a gente, a gente não podia dar espaço para ninguém Viemos, viemos com força, viemos com muita seriedade, respeitando muito a competição e entrando sempre de forma muito firme, muito coesa E o destaque assim, que eu saio daqui muito satisfeito, é a força que a equipe mostrou como um todo A gente pôde rodar muitas atletas, a gente pôde mesclar sempre que a gente quis E mesmo nessas oportunidades a equipe rendeu, a equipe atendeu as expectativas E isso é o que me deixa bem satisfeito ao fim dessa Taça Guanabara É campeão! É campeão! É campeão! Vale reforçar que o Flamengo ainda joga a semifinal e a final com a vantagem de mando de campo Essa foi a primeira Taça Guanabara feminina e já serviu como preparação das meninas para o Campeonato Brasileiro Mas já deu para perceber que elas estão mais do que preparadas, né? Parabéns, mulherada! FláTV é mais Flamengo para você! 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 Flamengo para você!